E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa e eu tô voltando com mais um tutorial de Unity, dando sequência a nossa série do Beat'em'Up. Vamos continuar aqui trabalhando em cima do nosso player. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um animator nele. As animações eu já deixei prontas, pra gente não ter que ficar fazendo aqui no vídeo, senão consome muito tempo. E aqui no controlador dele, já tem um pronto. Aqui player. Então ele já vai tá com todas as animações aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui algumas animações, principalmente as de ataque, por conta do colisor. Aqui o animator já tá tudo setado também. Eu criei alguns parâmetros, pra ajudar a fazer a transição das animações. Eu vou criar aqui um objeto pra servir de ataque. Esse objeto vai ser responsável por checar a colisão com os inimigos, quando a gente atacar. A gente poderia também criar um... fazer a colisão por um Raycast. Seria uma outra forma. Mas eu preferi fazer através de um colisor mesmo. Então aqui no objeto de ataque, vamos colocar um Box Collider. Agora a gente tem que dar uma ajeitada aqui no tamanho dele. Eu vou deixar ele como Trigger. Tá diminuído aqui. Eu não sei o tamanho exato que ele precisa tá. Não precisa... Tá certinho também, porque a gente não... Vai exigir muita precisão nesse jogo. Se vocês forem criar um jogo de luta, no estilo do Street Fighter, aí vocês vão querer um pouco mais de precisão. A gente pode utilizar ele assim, do mesmo tamanho. Eu até tinha mudado, em cada animação, ele mudar o tamanho e tal. Mas eu vou tirar isso. Vou tirar aqui do 2D. Vamos dar uma diminuída aqui também. É meio ruim fazer dessa forma, porque a gente não tem um objeto 3D aqui de referência. A gente pode usar o colisor dele, né? Mas mesmo assim não... Não é muito bom. Vou dar mais uma diminuída aqui. Mas qualquer coisa, depois, a gente acerta o tamanho desse colisor aí. Ele vai começar desativado. E aí nas animações de ataque, a gente vai ativar ele. Já tá até aqui definido pra gente. Só que aqui, quando ele altera o tamanho do colisor... Tá vendo aqui, ó? Eu mudei o tamanho dele. Eu vou tirar isso aqui. Essas propriedades aqui eu vou tirar. Só deletar. Vou fazer isso em todas as animações de ataque. Depois de qualquer coisa, assim, se tiver ruim... A gente muda aqui o tamanho do colisor dele. Vocês podem ver que ele chama uma função aqui, que é pra zerar a velocidade. A gente vai criar também. Então vamos abrir aqui o script do player. Vamos configurar aqui então pra ele transicionar entre as animações. Aqui dentro do update... A gente vai chamar o componente do animator. Vamos passar o parâmetro... OnGround. Vamos passar um valor pra ele. Ele vai ser igual... Essa variável aqui, OnGround. Mesma coisa a gente vai passar com a morte. Já tem um parâmetro lá criado, dead. E aí quando o isDead for verdadeiro... Dead lá no animator vai ser verdadeiro também. E aqui mesmo no update... A gente vai verificar... Se o botão de ataque foi pressionado. Eu vou colocar aqui com o botão da esquerda do mouse. E aí a gente vai... Passar o trigger... De ataque lá no animator. A gente também tem que mudar a animação quando ele estiver andando. Então vamos fazer aqui dentro do fixage update. Logo abaixo aqui do... Quando a gente muda a velocidade... Vamos verificar se ele está no chão. Se tiver... A gente vai passar o valor... Pro parâmetro speed que eu criei lá no animator. E o valor que a gente vai passar pra ele... Vai ser o valor da velocidade do read body. E aí eu vou passar esse valor pra absoluto. Então ele sempre vai ser positivo. E eu vou chamar a propriedade magnitude... Pra ele pegar a velocidade geral do read body. Vamos também fazer com que... Ele limite... A movimentação dele na tela. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro mesmo do fixage update... Eu vou atualizar... A posição do read body. Vou passar um novo vetor 3. E aí nesse novo vetor 3... Eu vou chamar a função... Mathf.clamp. Que através dessa função... A gente limita os valores... De uma determinada variável. Aqui primeiro eu vou fazer com um eixo de x. Então aqui no eixo de x... Eu vou colocar... RB.position.x E aí eu preciso passar um valor mínimo pra ele. Ou seja, ele não pode ser menor do que esse valor. E eu preciso também passar um valor máximo. Que vai ser um valor que ele não pode ultrapassar. E aí esses valores vão ser de acordo com a posição da câmera. No caso, ele não vai poder ultrapassar... Os limites da câmera. Então eu vou criar aqui duas variáveis. Vou criar uma do tipo float. Chama de minWidget. Ela vai ser igual... A câmera. Câmera com C maiúsculo. Ponto main. Vou chamar a função... Screen. TowardPoint. O vetor que eu vou passar vai ser 0 em x, 0 em y e 10 em z. Aí eu preciso passar um novo vetor 3. O vetor que eu vou passar vai ser 0 em x, 0 em y e 10 em z. E ponto x no final. Dessa forma, ele vai pegar o valor mínimo de x atual da posição da câmera. E agora eu vou declarar aqui uma outra. Que vai ser max.widget. E aí vai ser parecido. Câmera.main. Screen. TowardPoint. Vamos passar um novo vetor 3. Mas aí aqui, em x, eu vou passar o tamanho da tela. Em y, 0 em z, 10. E aqui ponto x também. Agora vamos concluir aqui. A posição mínima que a gente vai poder ficar no eixo de x vai ser minWidget. e eu vou acrescentar de 1. E a posição máxima vai ser max.widget. E eu vou diminuir de 1. E aí agora a gente precisa passar no eixo de y. No eixo de y eu não vou usar o mathf.clamp. Que é o da altura dele. Então vai ser simplesmente rb.position.y E aí em z eu vou fazer a mesma coisa. A gente pode até copiar aqui. Mas aqui no position eu vou colocar z. e aqui eu vou criar outras variáveis. Vou colocar min height de altura e max height. Essas duas variáveis aqui eu vou deixá-la como pública e a gente vai setar os valores dela. Então vamos criar aqui minheight e max height. e vamos criar outras duas funções aqui. Uma que vai zerar a nossa velocidade. Eu simplesmente vou colocar currentSpeed igual a 0. E outra a gente vai voltar a nossa velocidade padrão. Então vou colocar currentSpeed igual a maxSpeed. vamos voltar lá pra unit. Aqui nos valores da altura eu não sei ainda porque a gente vai precisar colocar o background. Mas a gente vai definir aqui alguns valores só pra poder mostrar. Eu vou mostrar aqui como eu fiz o animator. Ele começa na animação de idle normal. Que é a animação dele parado. E aí quando a gente se move se a nossa velocidade aqui foi o parâmetro que eu criei Speed for maior do que 0.01 a gente passa pra animação de walking. E aí depois se for menor passa pra animação de idle novamente. E aí do ataque eu criei aqui o trigger ataque e de idle vai pra ataque 1 e aí se a gente pressionar novamente o botão de ataque enquanto tiver rolando a animação ele vai pro próximo ataque. E aí assim vai. E aí todo ataque se a gente não pressionar novamente no término da animação ele volta pra idle aí tem aqui do jump o do jump vai ser quando ele não tiver no chão vai pra animação de jump eu não botei de n state eu botei pra vir de idle ou então de walk e aí tem algumas outras animações aqui que a gente não vai utilizar agora mas já dá pra usar da voadora eu coloquei aqui como voadeira e o animator eu já deixei pronto aqui pra vocês senão eu ia perder muito tempo criando as animações aí fazendo tudo os parâmetros aqui do animator e tal setando tudo então já deixei pronto e aí se vocês quiserem vocês dão uma olhada aqui pra ver mais ou menos como é que eu fiz vocês podem também melhorar porque eu não manjo muito de animação do animator e aqui dentro das animações de ataque ele chama uma função que é pra zerar a velocidade quando a gente tá atacando a gente não se move ele fica parado toda animação de ataque chama ela e aí no idle quando volta pro idle a gente chama a função reset speed aqui no voadeira vamos tirar aqui também vamos tirar aqui o box slider a gente só vai botar pra ativar o objeto de ataque vocês podem ver aqui na primeira animação de ataque quando entra no primeiro quadro a gente ativa o objeto de ataque e aí no último quadro a gente desativa aí eu fiz da mesma forma nas outras animações vou aumentar aqui o tamanho do plano tá por enquanto vocês podem ver aqui ó o o sprite tá meio estranho porque ele tá acampando aqui em zero em zero ele tá ficando meio esquisito ali a gente vai mudar isso aí vocês podem ver aqui ó eu não consigo ultrapassar os limites da câmera aqui só pra gente dar uma testada vamos colocar em menos quatro e deixar aqui em zero eu não consigo ultrapassar esses limites aí depois quando a gente colocar o background e acertar a posição e rotação da câmera aí vai ficar melhor da gente visualizar quando eu pulo ele muda a animação animação de ataque ele vai dando em sequência se eu pular e atacar ele dá voadora e aí em relação ao colisor de ataque vocês podem ver que não fica certinho aí qualquer coisa a gente acerta isso aí depois na voadora não fica muito certo fica muito em cima aí a gente pode acertar na animação mas aí beleza mas aí no próximo vídeo a gente continua aí a gente coloca o background e acerta a câmera e talvez a gente faça algumas outras configurações então é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa aí o joinha se você não gostou deixa aí o feedback se você gostou não é inscrito se inscreve aí a gente se vê na próxima valeu e fui